Você de casa vai conhecer agora a história da Natália. Ela é uma garota, como tantas outras da sua idade, como essas que estavam aqui com a gente no palco, que deseja muito uma festa de 15 anos. Bom, o programa da tarde tem uma forcinha para que ela realizasse seu sonho, sonho de debutante. Acompanhe essa história que é linda e eu estou curiosa, vamos lá. Sorrisos, lágrimas e muita emoção já embalaram os sonhos de garotas especiais que viveram momentos inesquecíveis em um sonho de debutante. Dias de princesa foram vividos por garotas com histórias de luta e superação, como a Natália, nossa debutante escolhida de hoje. Estou em Vila Formosa e vim conhecer a história da Natália. Ela é uma linda menina de 14 anos, tem um sonho em ter uma festa de debutante. Quem escreveu a Natália foi a madrinha dela, uma fada madrinha, né? E aí, será que ela vai conseguir a festa? Bora ver! Vou de casa. Oi. Oi. Como você se chama? Rosângela. Oi, Rosângela. Oi. Tudo bom? Você que mandou a cartinha? É, foi minha irmã que mandou. Ah. É a madrinha, a minha irmã. Ah, você é a mãe da Natália. Eu sou a mãe da Natália. Tudo bom? Tudo. E a gente pode entrar? Pode. Vocês são da Record? É. Quem tá aí? Tá, meu pai, minha mãe, a Natália. A Natália tá aí. Tá. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? E aí, Natália? Oi. Tudo bom? Tudo. Tá de uniforme? Nossa, mas foi surpresa, não. Tudo saiu. Tudo bom? Que linda que você é, olha. E onde a gente pode ir lá na tua casa? Então vamos lá. Matheus Massafera foi conhecer a história da doce Natália. Você não foi na aula hoje? Foi, eu estudo de manhã. Ah, bom. A Casa Simples, na Zona Leste de São Paulo, mostra a batalha diária pela sobrevivência da família que é humilde, mas cheia de sonhos. Primeiro, como que surgiu a história de você mandar a carta? Quem que viu o programa? Então, a história foi assim, eu tava assistindo o programa, aí tava passando, aí começou a passar o negócio da festa de 15 anos. Aí eu peguei, eu fiquei olhando, eu vi como que era a festa direitinho. Aí quando acabou o programa, eu fui lá na casa da minha avó, eu subi lá na casa da minha avó, e falei com a minha mãe e minha madrinha no dia tava, que ela fez uma operação e tal, aí ela tava lá no dia, eu falei com ela, falei assim, Ah, mãe, madrinha e vó, aí eu vi um negócio lá da Ana Hickman, de festa de 15 anos, e eu gostaria de tentar ver se eu ganhasse, né? Apesar da pouca idade, a estudante mostra simplicidade também quando o assunto é a condição financeira da família. E você não trabalha? Não trabalho, justamente por causa que a minha mãe teve um AVC faz 12, 13 anos, então até foi depois que eu tive ela que ela ficou doente, né? Natália e sua mãe enfrentam dificuldades vividas pelo drama do pai, que sofre de alcoolismo. Ele bebe todo dia, né? Bebe todo dia, hoje deu não sei que milagre que ele tá, que ele não bebeu. E eu posso conversar com ele? Mas ele bebe assim, de cair, eu não sei se você reparou que ele tá com o rosto assim machucado, é de tanto cair no chão, de beber e cair. Difícil. Você fica muito triste, fica, né? Tanto que eu não posso trazer nenhuma amiga, nenhum amigo pra cá. Por que você tem um sonho de ter uma festa de 15 anos? Por que isso é importante pra você? Porque assim, todas as minhas amigas, amigas de amigas fazem festa. Eu fico olhando na internet, ver como que é as festas. Meu sonho é fazer uma festa daquela, só que eu não tenho condições. Como que é uma festa daquela? Ah, uma festa assim, com as 15 meninas, com os meninos e tudo mais, entendeu? Com vestido. Com vestido. Como que você sonha o vestido? Meu vestido é que eu queria tomar a Kikaia, verde água. Verde água? Meu sonho é ter uma... Por que verde água? Ah, porque é muito diferente, todo mundo faz rosa, roxo e não sei o que, eu quero uma coisa diferente. Isso mesmo. E não é que a Natália tem um tímido coração? Você sabe porque ela é palmeirense, sabe? Ah, você é palmeirense? Só sim. Ah, o teu outro negócio assim tá verde, água? Não. É verde? Não, é azul. A próxima com água... Eu tô da autônica então, porque eu tô vendo verde. E com quem você é dança-valsa, você tem namorado? Tenho. Tem? Tenho. Mãe, você deixava namorar? Então, menino, você sabe o que eu não sabia? Como ele chama? Vitor. E quantos anos o Vitor tem? 14 também. 14 também? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai conversar e eu vou fazer o possível pra gente ver se a gente consegue fazer a festa. Então, eu acho que a gente não vai conseguir fazer a festa na semana que vem. Nossa. Nossa, se conseguisse assim, já seria assim pra semana? Então, porque se conseguisse ia, mas eu acho que semana que vem não vai dar pra fazer. Ah, tudo bem. Tudo bem? A gente espera, né? Não, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer. Aham. É, tá bom, né? Pelo menos. A gente arriscou, né? Tentou mandar a cartinha pra... Semana que vem não vai dar. Tá, tá? Tá, tá? O que a gente vai fazer amanhã? Você ganhou a festa! Ah, eu acredito! 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 Natália vibra com a notícia. Ela terá um dia de princesa! Ah, eu acredito! Mas você ganhou a festa! Eu não acredito! Mas como amanhã assim? Como amanhã? Amanhã! Amanhã você ganhou! Já trate de fazer a lista hoje, de todos os seus amigos, escolher as 15 amigas que vão dançar a valsa. Pode pensar tudo que amanhã eu tô voltando pra te buscar. Ah! Nossa! Vem buscar? Vem! E ora, como, por quê? Vem! 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 Ai, que legal! Vem! Ai, eu não acredito! Eu não acredito! Vem! 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 Natália vai ter um dia muito especial com direito a uma transformação completa, da escolha do vestido ao penteado da princesa. Tudo exatamente como ela sonhou! Tô muito feliz por você! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Você entra aí? Uhum! Vai com Deus! Valeu! É mais tarde! É mais tarde! Tô ansiosa? Tô! Que horas você ficou mais ansiosa do assinado de dormir? Não! Nada de dormir até que não! Porque aí eu fui levar o papel lá pras minhas filhas assinarem, aí elas ficam ficando comigo que eu ia me distrair. Mas aí depois, na hora que eu fui dormir, ai mãe, não sei o que! Aí hoje de manhã eu fui levar minha amiga na escola com a minha mãe, aí todo mundo começou a falar, nossa, a Natália ganhou essa festa, não tô acreditando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, então foi a maior conversa no colégio, todo mundo comentando. Todo mundo! Primeira parada, a escolha do vestido. Regina! Olá, Matheus! Olha a nossa princesa de hoje! Que linda! A Natália! Oi, Regina! Natália, boa sorte! Obrigada! E aí? Tudo bem? Saudade! Nossa princesa de hoje já tem uma cor específica. Eu espero que eu consiga te satisfazer, né? Qual que é a fala? O verde! O verde, vamos lá! Sim! Olha esse também! Tem uma... Mas se você só quer provar verde, eu tenho outras opções também! Vamos colocar a preta do Corinthians, não é preta? Não! Aí não, Matheus! Vamos fazer assim então, vamos provar esses verdes que você quer. E sei lá, vamos provar talvez qual você prefere, esse azul ou esse pink? Esse azul! Tá, porque daí a gente tem algumas opções. Vamos lá! Uau! Ó, vocês duas estão combinando? Estamos! Combinante! Deixa eu ver! Você gostou desse? Sim! Ela ainda não sabe, mas uma grande surpresa à espera! Uau! Olha esse! Ela adorou também, Matheus! Mas esse tá meio cruzeirense! Não é comerense! Não, cruzeiro! É! Você gostou? Gostei! Tá bonito, né? Sabe dançar com ele? Sim! Agora eu fiquei do. Tô tirando onda de camaro amarelo… Então, mas como é que é coreografia? Não sabe? Não, bá... Agora eu fiquei do. Tô tirando onda de camaro amarelo Sim, igual caramelo! Tô tirando onda de camaro amarelo... Não, mas como é que é coreografia? Não sabe? Não, vai. Vamos lá. Agora eu fiquei que eu esqueci do meu cara, né? Eu tô te dando um dois de camarão, olha lá. Próxima parada. Maquiagem, cabelo e fazer as unhas com os melhores profissionais de beleza do país. Bom dia. Natália chega para o dia da grande transformação. Tudo bem? Tá preparada? Hoje é dia? Então vamos lá. Senta aí. O que você pensou? Ah, eu pensei em fazer um preso jovem, né? E aí, usar as borboletinhas. Natália começa a sua transformação para um dia mais que especial. Tudo está exatamente como Natália sonhou. Nossa debutante corre contra o tempo. Ainda temos uma linda festa pela frente. Profissionais escolhem o penteado da Natália. E a maquiagem transforma Natália numa princesa. Nossa debutante ainda não conhece o resultado da sua transformação. Agora falta pouco para o grande momento. Faltam apenas alguns detalhes para Natália viver um dos dias mais felizes de sua vida. E como num passe de mágica, nossa debutante está pronta para o grande momento. De tudo. De onde abri? Que lindo. Que surdo. Amei. Você gostou? Hum, demais. Do seu cabelo? Amei. Do que você mais gostou? De tudo. Tudo o que? Tudo, tudo. O que você achou? Tipo o quê? Uma princesa, literalmente. Natália entra em grande estilo e parece não acreditar. O ator Henrique Ramiro será o príncipe da nossa debutante. Henrique Ramiro integra o elenco da superprodução José do Egito, aqui na Record. E como vai ser o seu nome? José, o que acrescenta? Ele interpreta o personagem Onan, filho de Judá e Elisa, e agora é o príncipe da nossa debutante. É difícil, né? Você ver suas amigas tendo esses sonhos. Para a mulher, para a menina, toda menina, o sonho é de ser princesa, que é a festa do debutante. E ver suas amigas fazendo a festa e você não, isso eu acho que é bem doído. E principalmente por ter um histórico de família assim, meio complicado. Então isso me comoveu muito e quando eu recebi o convite eu fiquei assim, mega feliz. E pô, show de bola, cara. Esse quadro é sensacional. E agora o grande momento da noite, a valsa. E agora o grande momento da noite, a valsa. Muita alegria, emoção e coração batendo forte. Nossa debutante parece não acreditar. A bateria da escola de samba do time do coração da Natália, o Palmeiras, chega para agitar ainda mais sua festa. Olha a mancha verde aí, gente! Amigos e parentes se divertem na festa que Natália sempre sonhou. Foi uma emoção muito grande. Eu não esperava que ela fosse ganhar. A minha irmã escreveu ela, que é a madrinha dela. Mas assim, a gente escreve, mas a gente não tem noção de quanto tempo, essas coisas, né? Nossa, assim, foi uma surpresa maravilhosa. A minha emoção foi muito grande. Grande mesmo. Ela descia ali, toda assim, emocionada. Ela não acreditava que ela tinha ganhado a festa. E não é que todo mundo caiu no samba? Olha a mãe da nossa debutante. Ela leva jeito para o samba, hein? Alegria, emoção, muito samba no pé e o sorriso no rosto de um grande sonho realizado. Foi maravilhoso. Fiquei ansiosa para ir. Aí eu fiquei ansiosa. Vocês não chegavam. Eu quase chorava em casa. Quando eu me vi no espelho, me chamava princesa. O meu sonho foi realizado hoje, graças à equipe da Record, Deus e minha família. E esse foi mais um sonho de debutante, onde todos os seus sonhos podem virar realidade. Gente, um beijo para o Matheus Massafera. Que saudade de você. E parabéns, Natália. Que festa linda.